Música Loucos por Carros, Seven Motors, programa em conto marcado. Carlinhos, os utilitários são muito procurados também na Seven Motors? É, Márcio, realmente a procura de utilitários, ela vem crescendo muito nos últimos anos, tá? Eu acho que principalmente pela expansão aí do agronegócio, então a gente vê que realmente essa venda do utilitário vem vindo muito em alta. Podemos dizer sim que são muito procurados aqui na nossa empresa, tanto os utilitários de um porte menor, a linha de picape pequenas, quanto os utilitários aí na linha de um porte médio para grande, como toda a linha de picape nacionais e algumas importadas também de um porte maior, como uma Dodge Ram, por exemplo. Mas é um mercado que está em plena expansão, com uma prioridade de crescimento e a indústria voltando muito para esse segmento na parte de novos produtos. Então tem muita coisa para acontecer nesse negócio. Música 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 Música